Música Não foi um bom resultado para início de ano, mas eu ainda, mesmo assim, não estou me sentindo frustrado, eu acredito que eu estou muito bem. Agora a gente vai para a Doha, para a Demo League, espero saltar muito bem lá. 2019 tem várias provas além de Doha, tem Pan-Americano e tudo mais, como você está planejando esse ano? Olha, eu não finalizei totalmente minha preparação, mas a gente está em processo para finalizar já, e aí colocar minha marca completa, ainda a gente tem uns dois meses, um mês vai, um mês ainda, digamos, para eu estar no ponto certo, para a gente competir bem e tal. Mas a gente já espera agora ir para a Doha e fazer alguma coisa, se é um resultado legal. Você já está com o índice, de repente te deu uma aliviada um pouquinho aqui para chegar e de repente fazer a prova que fosse possível aqui? Como é que você estava avaliando já? Não, assim, realmente eu estou um pouco mais tranquilo pelo índice que já se está feito, mas mesmo assim eu não dei aquela abaixo de não quero competir, não quero fazer resultado, não, eu quero sim. Simplesmente não deu para acertar hoje, então vamos para a próxima, acho que a próxima tem muito o que esperar ainda. Que fase que você está no seu treino, essa volta para o Brasil, mudança de questão das passadas, questão da vara, como é que está, em que fase vocês estão atualmente? Por exemplo, eu tenho 18 passadas para correr e hoje a gente competiu com 16 passadas, a gente não finalizou ainda a preparação, como eu estava dizendo, mas falta mais ou menos um mês e a gente vai estar bem, a gente vai estar melhor. Marca atualmente, o que você considera uma boa marca para ti, que você está focando aí? Para hoje, com 16 passadas, eu esperava 5,60, 5,70, já era uma boa marca com 16 passos, né? E agora com 18 já tem um resultado expressivo. Queria que você só fizesse um balancinho, assim, do ônus e bônus de voltar a treinar no Brasil, assim, para você. O que melhora, o que é pior? Para voltar para o Brasil eu acho que foi bom, eu acredito que eu tive boas coisas, como tem algumas coisas que também é ruim ao voltar para o Brasil, que a gente perde um pouco da estrutura que a gente tinha na Itália, mas o bom é que a gente está perto da família, a gente está perto de quem gosta da gente, ainda a gente continua com os técnicos acreditando na gente, eu precisava desse clima também do Brasil, recuperar as energias, acredito, e agora eu estou me sentindo bem, não tem nada atrapalhando assim, a não ser as estruturas em que a gente ainda precisa melhorar muito o Brasil, a respeito do que a gente tem lá fora, então acho que é só isso que a gente perde. Obrigado. 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 Obrigado.